Na primeira obra que eu publiquei, em 2004, não existia todo esse poder da internet que há hoje. Então, você tinha que imprimir livros em offset, tinha que ter uma gráfica, você tinha que contratar uma quantidade grande de livros, tinha que ter uma quantidade substancial de dinheiro, e assim eu fiz a minha primeira e minha segunda obra, em 2004 e a segunda em 2006. Tudo aquele sistema de gráfica, antiga, offset, aquelas máquinas grandes, hoje em dia tudo digital, tudo mudou. Então, hoje existe impressão sob demanda, quer dizer, eu posso escrever uma obra e imprimir apenas uma unidade, impressão sob demanda. Então, isso ficou uma moleza para nós que somos escritores independentes, escritores autônomos, escritores autopublicados. Então, estou pegando toda a minha experiência, estou juntando tudo de todos esses anos e colocando num livro novo, uma obra nova que ficou com 340 páginas, ela tem 94 imagens, tem mais de 100 links, 100 dicas lá espertas, para você que quer aprender a publicar o seu livro sem gastar nada, totalmente de graça. Aguarde que venha aí, publique o seu livro.